Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciar mais um vídeo pro canal. Tô fazendo essa abertura já editando um vídeo, porque eu esqueci de fazer a abertura logo assim que eu tava gravando o vídeo pra vocês. Mas o vídeo de hoje é um vídeo de receita, uma receita fácil, prática, deliciosa. Eu amei. Enfim, vocês vão ver. Vou deixar aí pra vocês tudo direitinho, tudo detalhado. Vou deixar aqui na descrição também, tá? Algumas coisas que precisa pra receita e tal, direitinho. Então, e é isso. Não perdem tempo, já assisto, porque tá uma delícia, minha gente. Vocês vão amar. E eu quero ver todo mundo fazendo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Na panela, vocês vão colocar margarina ou manteiga, tá? É uma quantidade razoável. Vocês colocam na preferência de vocês. E aí, eu coloquei cebola e alho trituradinho, tá? Por isso que tá bem assim. E coloquei o peito de frango. O peito de frango tá assim, porque eu coloquei ele na água quente, no limão e no vinagre, tá? E aí, ó, a gente mexe, enquanto as batatas a gente coloca pra cozinhar. A minha já tava cozinhada. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu botei alguns temperos, tá? Coloquei tempero completo, páprica defumada, tempero gaúcho, enfim. Temperos que eu gosto, né? Também coloquei lemon pepper. Esses temperinhos, tudo natural. E aí, a gente vai mexendo pra pegar todos os temperos. A batata, gente, é umas 3, 4 batatas grandes, tá? Não precisa ser muita batata também, não. E é só cozinhar a batata normal, sem nada. Só a batata normal. Ela descascadinha, deixa ela cozinhar pra ficar bem molinha, tá? E aí, eu tô misturando o frango, como vocês estão vendo, pra pegar todo o tempero, gente. Vocês não têm ideia do cheiro disso. Ah, e detalhe, tá? Eu coloquei coentro também. Olha como já tava o meu frango, minha gente, só com esses temperinhos. Eu vou deixar aqui na descrição os temperos que eu usei também pra vocês. Pra vocês verem, fica uma delícia, gente. Não usei nenhum tempero, tipo, de sazão, de nada, tá? E aí, ó, o ângulo tá ruim, mas eu acho que dá pra vocês verem, gente. Minha desculpa. Aí, eu coloquei as batatas, que eu coloquei 3 batatas, eu acho grande, tá? Tem uma grande, eu acho que duas médias, se eu não me engano. Mas eu coloquei pra cozinhar, cortei em cubinhos e coloquei pra cozinhar. E peguei o creme de leite, que a gente também usa. Eu coloquei meia caixinha de creme de leite, só meia, tá? Só meia, que já foi bom o suficiente. E requeijão, coloquei meio copinho de requeijão também. Ai, gente, eu uso um requeijão, tipo, de qualidade boa, porque fica muito bom. Você não tem ideia do quanto que isso fica bom, esse creme. Fica uma delícia. E aí, a gente vai bater tudo no liquidificador, tá? É simples assim. Peguei a calabresa, cortei, ó, bem pequenininha. A gente pode colocar a calabresa em bacon, tá? E fritar, mas eu coloquei só a calabresa. E aí, com o meu frango já pronto, eu pego o meu creme e despejo no frango. Olha só, que delícia, gente. Depois é só misturar. Olha a cremosidade disso. Você tem ideia? Você tem ideia? Você não tem, meu amor? É muito fácil e delicioso. Olha a cremosidade. E aí, na panela mesmo, a gente coloca, gente, queijo em cima, tá? Só pra ficar mais bonito, ficar bem gostoso. Hum, coloca um queijinho. Eu misturei dois queijos aí, como vocês podem ver. Eu misturei a mussarela e o prato, que foi o que tinha aqui em casa. Mas dá certo também, tá? Então, coloquei aí o queijo mussarela por cima do frango quente. E coloquei a calabresa. Tá? A gente deixa bem fritinho. Se vocês quiserem colocar bacon, pode colocar. Eu só gosto de calabresa, né? Então, coloquei só a calabresa. Bem fritinha, gente. Eu não coloquei óleo nenhum nessa calabresa. Vocês acreditam? Olha como ela tá. Uma delícia, gente. Só de ver isso aqui já dá água na boca. Então, ó. Coloquei. Espalhei direitinho. Arrumei. A gente pode colocar um pouquinho de coentro também pra ficar bem bonitinho. Mas, né? E aí, tampa. E olha o resultado disso. Minha gente, é bom demais. Vocês não têm ideia. Pode acompanhar com arroz ou com macarrão. No nosso caso, teve macarrão. E ficou uma delícia. Vou encerrar o vídeo pra vocês e dizer que essa receita ficou uma delícia. Como vocês viram aí, minha gente, super fácil, super rápida a prática. Eu amei. Eu amei. Indico super fácil essa receita, minha gente. Juro. Vale muito a pena. São poucos ingredientes. A maioria dos ingredientes a gente tem em casa. Então, a gente consegue fazer assim super rápido, sabe? Pro jantazinho diferente. Até pro Natal agora também dá pra fazer essa receita, viu? Pode ser um prato também pro Natal, minha gente. Muito bom. Muito bom. Super fácil. Super rápido. Eu fiquei com medo de fazer. Confesso. Porque eu achei que eu não conseguiria. Mas eu fiz. Todo mundo amou. Todo mundo, no caso, eu e Sara, né? Que tava aqui pra experimentar. Sara amou. Eu amei. Ficou uma delícia. Minha gente. Ficou uma delícia. Então, é só seguir o passo a passo tudo direitinho, tá? Que vocês vão ver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E se você tá gostando, minha gente, desses vídeos de receita, é isso aqui embaixo. Porque eu faço mais. Um beijo. Fica com Deus.